Uma loja foi alvo de arrombamento logo nas primeiras horas da manhã de hoje. Repare! Esse homem que aparece nas imagens, esse aí! De bicicleta ele chega, encosta a bike, pula o portão, arromba o estabelecimento, que fica na Avenida Almirante Barroso, no centro de João Pessoa. Ô, rapaz, que situação! Glaucio Araújo esteve, inclusive, no local e conta mais informações sobre esse caso e os prejuízos também. Vai, Glaucio! Às 4h53 da manhã, a câmera de segurança grava um homem em uma bicicleta dobrando a esquina. Na sequência, a outra câmera mostra ele pulando o portão e entrando no prédio. O alvo do criminoso era esta loja de produtos naturais que fica no centro de João Pessoa. Para abrir a porta, ele usou esse tripé de ferro, o que ele queria, a TV que estava na parede e o dinheiro do caixa. Aqui dá para ver ele colocando o aparelho encostado no muro e o dinheiro que roubou da caixa registradora. Depois, ele puxa pela grade o aparelho de TV e vai embora, do jeito que chegou, na bicicleta. Dá para notar que, durante a ação, ele usa um chapéu e a farda de uma empresa. E, antes de entrar, ele observa o local. Como o vidro é transparente, ele viu todo o interior da loja e aí decidiu arriscar. Alexandre é o dono da loja. Ele diz que chegou aqui há quatro meses e que todas as medidas de segurança foram tomadas. Inclusive, o prejuízo não foi maior porque o alarme disparou. Dá para perceber pelas câmeras que, quando ele salta, o alarme é acionado. E aí, por isso que ele também foi o mais rápido possível. Então, até o momento, a gente sentiu falta da TV e também de uma quantia de dinheiro que estava em espécie para passar troco no caixa. Quando a gente tomou ciência do caso, a gente ficou muito aflito, porque nós temos muitos produtos aqui com um certo valor um pouco alto. E eu fiquei muito apreensível mesmo. Mas, graças a Deus, deu para ver que a ação foi muito rápida e o prejuízo foi menos possível, mas aquela sensação de insegurança, ela paida. A gente já procurou as autoridades, fomos na Polícia Civil, já registramos o BO. Já está à disposição das autoridades todas as imagens para que identifiquem. Porque deu para ver que ele veio com uma sensação de impunidade. Não usou máscara, capuz, nem nada. As imagens que nós temos no nosso circuito de segurança são imagens de boa qualidade. Então, a gente espera que a Polícia Civil, que tem um trabalho excelente, possa... Ele está até com uma blusa ali caracterizada de alguma empresa, não sei se representa também. Enfim, vamos deixar com a Polícia Civil. O que nós podíamos fazer, nós fizemos, que foi levar as imagens às autoridades e fizemos o BO. Alexandre, meu irmão, minha solidariedade a você. Eu acredito que também a Farda tenha sido um objeto furtado por ele. E agora, a gente, com essas imagens, dá para muita gente identificá-la e a Polícia realizar o trabalho colocando ele atrás das grátis. Tá? Tá?